O carro bateu no poste por volta de meia-noite. Pedaços do para-choque e lanterna ficaram no chão. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o carro que bateu neste poste subia a segunda radial. O motorista, depois de bater, conseguiu sair. E com o impacto, o poste ficou um pouco torto. Momentos depois, passou um caminhão, o motorista não observou que os fios estavam mais baixos e a carroceria enganchou, fazendo com que o poste, que já estava um pouco baixo, terminasse de cair. O trânsito ficou muito congestionado no começo da manhã, tanto que a fila de carros chegou até o terminal Isidória, a região em que o poste caiu, ficou sem energia. A gente chegou no local aqui, já estava com esse poste caído já no momento, com muito engarrafamento no local, né? E sem energia também. Também na Avenida Botafogo, cruzamento da Rua 1018, aconteceu outro acidente. Desta vez, entre dois carros. Segundo o Ivan, na região tem muitos acidentes, principalmente nos cruzamentos das ruas que cortam a Avenida Botafogo. Acontece muito acidente aqui, principalmente os carros passam muito rápido nessa avenida. Aqui nessa avenida precisa de uma lombada eletrônica aqui, porque quando abre o semáforo lá em cima, ele sobe por aqui muito rápido.